Bom dia! Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é dia 21 de novembro de 2016, uma segunda-feira. E estamos voltando a fazer mais vídeos de bom dia, né? É, depois de um lugo e tenebroso inverno, roubaram meu celular, fiquei sem celular, agora não tem outro, né? Tantas coisas aconteceram nos últimos tempos. E hoje, olha que coisa interessante, saiu de casa, estava chovendo, usamos um pouquinho, tem o sol abriu, metáfora da vida, não é mesmo? Porque às vezes a gente está por doenças, por momentos complicados das nossas vidas, não é mesmo? Mas a gente tem que esperar o sol abrir, né? Vocês sabem, né? No dia 8 de outubro, minha mãe se despediu da gente, depois de uma grande luta. Na grande batalha. E ela descansou, e nós também, sabe? Fica só a saudade. E num momento em que a gente deve também louvar a Deus e agradecer a vida, pelo privilégio de ter convivido. E levar a bola, e seguir em frente, né, meu amor? É. É aqui o Epínico Visual Novo, olha só, curtou as madeixas, está no visual gatinha poderosa, estamos aí. E vamos mandar os abraços, que tem um tempão, tem quase um mês que a gente não ganha vídeo, bom dia. A gente tem que mandar um abraço pra quem? Pra isso, né? Ah, sim, claro, porque eu estive no Congresso do IBD Civil, e aí o pessoal muito quer ganhar beijo, bom dia. Quero mandar um beijo, bom dia, para a Thaisa Skioket, nunca consigo pronunciar o seu nome dela. É fantástica a professora, a professora que eu a conheci ainda no Unicinos. Hoje ela está na Universidade Federal do Paraná, fantástica, professora bioética, civil. Tem também uma figuraça, Carlos Eduardo Pianovski, né, grande figura mesmo. Poxa, somos os mais educados que eu conheço, tem gente boa, gosto muito dele, sabe? É uma figura muito legal, eu encontro normalmente em um evento do IBD Civil. Mandar um beijo pro casal 20, do... casal 21, né? Do Gente Civil Brasileiro, né? Fabiola Vukek, Paulo Lobo, também sou louco por eles, apaixonado. Gisele Dironaca, deixa eu mandar um beijo pra Gigi, que Gigi é muito fofa. Tem mais pra quem, Pinho? Poliana Soares. E mandar um beijo pra Poliana Soares, nossa companheira aí de muitas lutas aí, que foi na editora Saraiva, tá agora novos passos, novos rumos, que ela seja muito feliz, é uma pessoa que eu prometi que ia dar um beijo nela. Quem mais? Daniela Tapioca. Daniela Tapioca, foi minha colega na faculdade de Direito, hoje tá morando, sabe quando? Em Washington. É, tá lá, casada com alguns meninos dela, tá maravilhosa. Diz que, véi, adotar a Pini quando ela for fazer o intercâmbio. E Kátia Virgínia. Kátia Virgínia, minha colega de magistratura. Foi minha aluna nos cursos preparatórios, né? E depois, na verdade, na minha curso de especialização, de extensão. E acompanhei também, quando ela passou no concurso de juíza, hoje minha colega, assinante de juíza, gente muito boa. Encontrei uma lavadora e disse, manda um beijo, bom dia pra mim. Tá? Tá, agora tá mandado. E, gente, vamos seguir em frente. Hoje é o último dia de prova de Marina, não sei se esse vai ser o último vídeo de bom dia do ano. É, do ano. Não sabemos, mas pelo menos é o último, referente a provas. Então, eu quero dizer a todos vocês que os anos se encerram, os anos se renovam, mas a vida continua. Isso aí, pai. Quando a beijo. Tchau, tchau, tchau.